Hello, hello, hello meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura. Seja bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, por favor, já se inscreve aí, já deixa o seu like. E nós temos causa hoje? Temos, sim, senhor. Minha gente, eu estou assim, chocada com o comportamento das pessoas aqui nesse país. Muita gente fala que o americano, no geral, é bem individualista e egoísta, mas eu nunca tinha visto assim, tão escancaradamente o quanto parece que eles não se importam com o próximo. Primeiro foi na época da pandemia, né, que eles saíram, as pessoas saíram comprando papel higiênico e papel toalha desesperadamente. E aí o mundo começou a imitar também, né. Eu acho que tinha gente que nem sabia por que estava comprando tanto papel higiênico, qual a razão disso. Só sei que demorou pouco, não se encontrava mais papel higiênico em lugar nenhum, porque o povo simplesmente comprou tudo. E muita gente, com certeza, não usou nem um terço do papel higiênico. Estou até hoje querendo entender qual a razão de ter tanto papel higiênico em casa. E agora, recentemente, teve um ataque cibernético, né, na distribuição de gasolina, que atingiu o estado da Geórgia, as Carolinas e a Virgínia. Então não foi uma coisa assim no país inteiro. Mas teve estado que não teve nada a ver com a situação, que acabou a gasolina. Por quê? O povo saiu tudo desesperado, abastecendo e estocando gasolina. Aqui no estado da Geórgia, ficou praticamente a grande maioria dos postos, me parece que 71% dos postos, ficaram sem gasolina. O povo enchendo galões, gente colocando em caixa de plástico. Teve gente que postou no Facebook, fotos de gente no posto, enchendo aquelas caixas de plástico grande de gasolina. Então colocava aquela caixa enorme no porta-malas e enchia de gasolina. Sem contar os que enchiam os galões, que são próprios para colocar gasolina, e estocando em casa. E o povo falando, gente, não precisa disso. Abasteçam seus carros normalmente, que aí não vai faltar gasolina para ninguém. Por que que faltou? Porque muita gente comprou para estocar. Tinha que ver o desespero. Eu passei em posto que tinha um carro e a pessoa com seis galões. Com seis galões, enchendo os galões. Eu parei em um posto para abastecer, porque eu só tinha gasolina para 100 milhas, né? Quando eu soube que estava acontecendo essa situação. E aí, quando eu saí para trabalhar de manhã, não tinha mais gasolina. E aí eu fui seguindo o caminho até encontrar um posto que ainda tinha. Parei para abastecer, fui para a fila. E o carro que estava na minha frente, era uma Toyota Siena, né? Uma minivan. A mulher estava com a parte de trás, né? Com o porta-mala, deitou os bancos e encheu de galão de gasolina. Tem condição uma coisa dessa. Eu falei, bom, não vai sobrar gasolina para quem está aqui na fila, né? Porque aí eu estava atrás dela, ainda tinha um monte de gente atrás de mim. E a mulher só enchendo os galões e o povo buzinando. Você tinha que ver a confusão passando no jornal. O povo indo nos cabelos, indo no tapa. O povo furando fila. Um entrando na frente do outro. E confusão para poder abastecer. Para poder encher os galões de gasolina. Mesmo o estado que não foi atingido, teve lugares que ficou sem gasolina. Porque o povo via no jornal que tinha acontecido isso e corria para o posto para abastecer. Sem nem saber que aquele estado não estava na lista do problema. Que não era abastecido por aquela linha. Por aquela estação lá de distribuição. Eu fiquei assim, mais chocada ainda quando eu cheguei para trabalhar. É uma casa que o pessoal não trabalha fora. Vivem de investimento. A menina vai para a escola de ônibus. O máximo que ela sai é para ir na entrada do condomínio para pegar a menina quando volta da escola. Então eles ficam em casa mofando o tempo inteiro. Um monte de galão de gasolina cheio na garagem. A hora que eu cheguei, eu olhei aquilo e falei, meu pai do céu, como assim? Como assim? O povo não trabalha fora, não arreda o pé de casa. E estocando gasolina. Sendo que muita gente precisa daquilo todo dia para ir trabalhar. Gente que gasta um tanque de gasolina por dia. E que não está conseguindo encontrar nos postos. Por quê? Porque o povo aqui... Porque a gente como essa não trabalha fora e compra gasolina para estocar. Por exemplo, eu trabalho fora o dia inteiro. Eu dirijo todos os dias. Então essa pessoa está estocando a gasolina que eu poderia usar para abastecer meu carro. E aí ela ainda perguntou assim, você comprou gasolina extra, Verlaine? Eu falei, não. Eu abasteci, enchi o meu tanque. Eles estão falando que vai normalizar logo. Então eu não estoquei gasolina. Mesmo porque se eu ficar comprando gasolina extra, né? E estocando, eu vou evitar que pessoas que realmente precisam de gasolina muito mais do que eu, fiquem sem gasolina. Porque se eu compro e estoco, né? E guardo, algumas pessoas vão ficar sem abastecer. Então se cada um ficar comprando gasolina para estocar, aqueles que precisam, porque trabalham fora todos os dias, vão ficar sem. E eu vi que ela ficou assim, super sem graça, né? Mas, para mim, nossa, eu não esperava aquilo não. A hora que eu cheguei, que eu vi aquele tanto de galão de gasolina cheio, eu falei, pronto. Caramba, estou chocada com o comportamento desse povo. Bem, assim, difícil de explicar. Nessa casa, na época da pandemia, ano passado, eles compraram pacotes e pacotes de papel toalha. Daquele papel toalha bom, né? Que custa um pouco mais cara. Mais caro. Eu contei uma vez 15 pacotes de papel toalha. É os pacotão que vem com oito rolos. Agora faz as contas aí. 15 pacotão. Cada um com oito rolos de papel toalha. Sem contar quase 20. Eu acho que eu contei uns 20 pacotão de papel higiênico. Pacote grande que vem com um monte de rolo de papel higiênico. Que é aquele rolo, assim, bem grandão. E aí, eles, quando chegou agora, né? Que teve a segunda onda da pandemia. Eles não tinham usado, eu acho que nem metade, gente. Nenhum terço do papel toalha e do papel higiênico. E quando eu voltei, depois, tava tudo dobrado de novo. Lá o porão deles, tava cheio de papel toalha e papel higiênico de novo. Um tanto de comida, um tanto de coisa estocada. Falei, mas como assim, gente? Como assim? E assim foram em muitas casas. O povo comprou um monte de coisa que nem chegou a usar. Praticamente quase que nada. E agora, no começo desse ano, que começou a pipocar os casos de novo. Eles reabasteceram tudo de novo. É muito complicado, mas muito complicado. E eu acho que o povo só não saiu desesperado esvaziando as prateleiras. Porque ainda tinha coisas do ano passado. Porque, com certeza, não conseguiram comer nem a metade. Não conseguiram usar nem a metade. Então, é tudo muito extremo. É tudo muito... Eu fico vendo, na época do Natal, casa que tem uma criança. A árvore de Natal abarrotada de presentes. Tudo para a mesma criança. Tudo com o mesmo nome. Sabe? A quantidade de coisas que eles precisam ter, que precisam dar para as crianças. É por isso que as crianças não se conformam com o pouco. Para você ter uma ideia, tem uma das casas que eu limpo, que tem a menininha. Acho que ela tem cinco anos. Começou a fazer ginástica olímpica. E aí, a moça vai dar aula para ela em casa. Primeiro dia de aula. Quando acabou a aula, ela desceu revoltada, chutando tudo que via pela frente. E a mãe dela tentando acalmar. Porque ela não conseguiu fazer os movimentos lá com perfeição. Aí, a mãe dela sentou e foi explicar. Mas foi a sua primeira aula. Tem que treinar. Os grandes atletas, eles treinam muito tempo. E ela, inconformada, porque não conseguiu fazer os movimentos com perfeição. Porque ela já queria ali estar 100%. Já dando pirueta, já fazendo tudo lindo. Então, desde pequenininho, eles já crescem assim, querendo ser os melhores. Querendo fazer tudo melhor do que todo mundo. Caramba. Tudo tem que ser muito. Tudo tem que ser, assim, exagerado. Mas eu, essa história da gasolina agora dessa vez, eu fiquei realmente... Digamos que decepcionada. Eu não sei se é porque o brasileiro está mais acostumado a ter problema, a passar dificuldade. Não tem esse desespero desse tamanho. Aqui, eles nem sabem o que é realmente ter dificuldade, ter problemas assim. Mas são desesperados. Agora, essa época da gasolina aí, olha, foi assim uma época que eu fiquei... E aí, eu até pensei de parar para abastecer na quarta-feira. Mas a fila estava tão grande. A hora que eu parei lá para ver se tinha algum lugar que eu pudesse entrar. Que a fila não estivesse tão extensa. Que eu não tivesse que ficar quase com uma traseira na rua. Tinha duas mulheres brigando. Uma desceu... Elas desceram do carro. E ficaram brigando, se estapeando. Eu fiquei assim, besta. Eu estava falando no telefone. Eu falei, gente, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. É bem complicado. É umas coisas que a gente vai vendo com o tempo. Vai vivendo as experiências. Está passando no jornal todo dia. Que já normalizou. Que já começou a voltar à distribuição. E a gente ainda tem postos vazios. Para vocês terem uma ideia. Hoje já é sexta-feira. Já está tudo normalizado. E eu passei no posto perto da minha casa. Que já voltou a ter gasolina. Ficou segunda, terça, quarta. Quarta a tardinha. Que voltou a ter gasolina. E hoje de manhã. A hora que eu passei. Já tinha... Ainda tinha gente enchendo o galão de gasolina. Aí eu não entendo porque que os postos permitem. Bom, se bem que eles querem vender. Porque a gasolina está cara. E outra coisa que eu não entendo. É o povo estocando gasolina caríssima. Porque na quinta-feira. Grande parte dos postos por onde eu passei. A gasolina estava a 3 dólares. Então o povo estocando gasolina de 3 dólares. Já, já. Volta tudo a normal. A gasolina volta para 2 e pouco. E o povo com um monte de gasolina guardada. Que eu não sei o que eles vão fazer. Tendo pago tão caro. Agora, você me fala aí. Me dá a sua opinião. O que você acha desse tipo de atitude. Da pessoa não pensar no próximo. Não pensar que tem gente que precisa daquela gasolina todo dia. Que quanto menos as pessoas estocarem. Mais vai ter estoque de gasolina no posto. Para abastecer todo mundo. O que você me diz? Está certo isso? Na sua opinião está ok? Você simplesmente cuidar do seu estoque. E esquecer que o próximo ali na frente pode. Precisa mais do que você. Precisa todos os dias. Ou está ok? Cada um por si. Cada um cuidando do seu. Das suas necessidades. Me dá a sua opinião aí. O que você acha deste babado? Então, esse era o cálculo de hoje. Beijos para vocês. Fiquem com Deus.